Olá, boa tarde, quarta-feira, 22 de junho. Vamos em frente, o Manchetes Noticidade está no ar. Vamos aos destaques então de hoje. Polícia apreende entorpecentes e lança perfume em Jundiaí. E veja também. Audácia. Bandidos explodem caixa eletrônico no centro de Araçoiaba da Serra. O equipamento fica bem ao lado da base da PM na cidade. Construção de um complexo viário em Jundiaí provoca alteração no tráfego da marginal da Via Anhanguera. O investimento é de mais de 200 milhões de reais. Delícias típicas de uma boa feira de rua à noite e num shopping da Zona Norte de Sorocaba. No estacionamento, ao invés de carros, barracas com frutas e legumes. Ó a laranja peraí o docinho, hein? Tem laranja lima também, bastante caldo, hein? Novidades no caso do empresário que foi morto após um acidente de trânsito no Campolim, em Sorocaba. O suspeito de dirigir a caminhonete na hora que ela colidiu com a moto da vítima se entregou, você está vendo imagens aí, agora há pouco, no terceiro DP da cidade. Ele já tinha sido identificado desde ontem pela polícia e deixou para se entregar minutos antes do término do prazo dado pelo delegado para ele se apresentar sob pena de ter prisão decretada. Daqui a pouco, todos os detalhes ao vivo para você dessa notícia. A gente já volta com esse caso, portanto, na cidade de Sorocaba, tá bom? Bandidos armados com fuzis explodiram um caixa eletrônico nesta madrugada no centro de Araçoeba da Serra. De acordo com a polícia militar, a ação aconteceu por volta das duas horas da manhã. Olha só, os criminosos não se incomodaram nem com os policiais militares que estavam jantando na hora do ataque. A notícia manda para o ar. O equipamento ficou todo destruído. Os bandidos foram audaciosos. O caixa fica bem ao lado da base da polícia militar na cidade. Os criminosos teriam esperado o horário do jantar dos policiais para iniciar o ataque. Eles atiraram contra a base da corporação e acertaram uma viatura que estava estacionada no local, vizinho ao caixa eletrônico. Para dificultar a chegada de reforços, eles espalharam pregos pelas ruas da cidade. Os pneus de uma viatura foram furados. O caixa eletrônico ficou destruído após a explosão. Os bandidos fugiram, levando o dinheiro. Durante a fuga, uma equipe da polícia rodoviária trocou tiros com os criminosos. A quantia roubada não foi divulgada. Até o momento, ninguém foi preso. Muito bem. Olha, com a violência crescendo em áreas urbanas, as pessoas sempre pensam em se proteger da melhor forma possível. É comum em casas a gente ver câmeras de monitoramento. Mas agora, moradores estão investindo também em sistemas de segurança que monitoram as ruas do bairro. Vamos conferir. Todo cuidado é pouco. Grades, cercas e muros altos mostram a preocupação de moradores com a segurança dessa região, que aparentemente é tranquila. Tem sempre esse problema na hora que chega, na hora que sai. Os caras ficam de bituca ali, vamos dizer assim. Que essa que é a hora perigosa. O pessoal vem pra cá pra ver se consegue roubar alguma coisa, invadir casas, né? Sorocaba conta com mais de mil câmeras de monitoramento da Guarda Civil Municipal espalhadas pelos bairros. Ou seja, a presença delas não é nenhuma novidade. Só que aqui no bairro Jardim Astro, na zona oeste da cidade, a instalação desses equipamentos partiu dos próprios moradores. Fizemos uma reunião com alguns moradores, alguns mais antigos, né? Cotamos equipamento, cotamos cabos, mão de obra e fomos passando, porta em porta e chamando o pessoal pra participar, pra aderir. E o pessoal dava o que podia. As imagens captadas pelas 24 câmeras, instaladas nas fachadas das residências, chegam a uma espécie de central de monitoramento, que fica na casa de um dos moradores e que já tem experiência na área de segurança. Por meio de um aplicativo, os vídeos são compartilhados para o celular, possibilitando o acompanhamento da situação do bairro em tempo real. Você tem a sua segurança na palma da sua mão. Já fica um pouco mais difícil de eles abusarem, né? Até agora, 40 moradores já aderiram ao sistema, criado por quem mais se interessa pela segurança. Estamos aqui para auxiliar, fazer a denúncia, mostrar a placa de veículos que estão rodando. Então, a população realmente tem que se unir junto com o poder público, né? Os dois, acho que andando de mão junta, vai longe, hein? Isso mesmo, é preciso realmente ter muito cuidado e segurança. Os moradores reclamam que sofrem com furtos e ação de bandidos no bairro. Nós vamos até o comando de área do policiamento militar, para saber como é que está, então, o policiamento por lá no bairro. O repórter Pedro Torres fez a reportagem, está com a gente. Quais são as informações? Ah, você não está no comando, você está na Praça do Campolino, é isso? Muito bem, então, corrigindo, Praça do Campolino ao vivo, Pedro Torres, é com você. Pois é, Barazal, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Manchetes Noticidade. Estou ao lado de uma representante da corporação, a tenente Fabiane Painelli, comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar de Sorocaba. Tenente, boa tarde. Como que a polícia encara esse tipo de atitude dos moradores? Quer dizer, é válido ou interfere aí num espaço em que é cargo da companhia? Bom, boa tarde a todos. Gostaria primeiro de agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre segurança pública com todos vocês. A Polícia Militar, em compromisso com o cidadão, ela planeja executações com o fim de combater o crime e assegurar a segurança de todos, né? De proteger o cidadão. Exemplo disso, somente nesse ano, na área da minha companhia, né? Que é a 4ª companhia, que corresponde a 1⁵ da cidade, Nós prendemos 120 pessoas até agora e retiramos das ruas 11 armas. Então, nós viemos cumprindo ações, planejando ações para proteger o cidadão. Quer dizer, é válido então, tenente? Nós acreditamos que segurança pública é questão de cidadania também. Então, o interessante seria a atuação em conjunto com a Polícia Militar. Hoje, a Polícia Militar tem um programa que se chama Vizinhar Solidária, que começou com um projeto piloto aqui no Piazza de Roma, na nossa cidade, no Piazza de Roma, e tem dado muito certo. Então, a atuação que eles estão tendo de se juntar, se reunir, para fazer segurança no próprio bairro, para um cuidar do outro, isso é interessante. Porque hoje nós vivemos um fenômeno no mundo em que as pessoas não se conhecem mais, os vizinhos não se falam mais, não olham nos olhos do outro. Então, isso faz com que abra um campo para que o marginal, aquela pessoa que está querendo cometer um crime, abra um campo para que ele cometa. Então, se a pessoa viaja, se a pessoa não está no local, na casa, o vizinho não sabe. Isso faz com que o marginal entre. Então, é importantíssimo a comunidade se reunir e começar a cuidar um do outro. Eu acredito que o que está faltando é somente essa interação com a Polícia Militar, que é especialista em segurança pública. Com a Vizinhar Solidária, seria interessante a implementação nesse bairro, para que a gente pudesse atuar em conjunto. Então, a Polícia Militar pede para que a comunidade se integre à Polícia Militar, para que sim, a gente possa atuar em conjunto. Agora, na hora do registro dessa ocorrência, tem que ter muito cuidado. Quer dizer, eles registram a imagem, mas na hora de, por exemplo, abordar essa pessoa suspeita, isso é responsabilidade da Polícia. Sim, sim, isso é responsabilidade da Polícia. Como eu falei anteriormente, a Polícia Militar é especialista nisso. Então, nós sabemos como cumprir. Eu gostaria também de salientar que no bairro em questão, a última ocorrência que nós tivemos registro foi em abril. Inclusive, na última segunda-feira, no dia 20, nós prendemos três pessoas que estavam com um veículo roubado, que havia sido roubado no dia anterior, na zona norte da cidade. Esses indivíduos que estavam com esse veículo roubado foram presos no bairro, no Jardim Astro, na segunda-feira. Então, a Polícia Militar está cumprindo sua missão de proteger as pessoas, está atuando no bairro e você pode confiar na Polícia Militar que nós estamos olhando por vocês. Tenente, a senhora falou sobre essa questão de integrar a comunidade com o trabalho da Polícia Militar, citou aí o trabalho da Vizinhança Solidária. Como participar desses projetos, inclusive do Piazza de Roma? Como a comunidade deve se entregar? O primeiro passo qual é, Tenente? O primeiro passo é fazer um contato com a Polícia Militar. Nós já fomos realizar o primeiro contato com uma pessoa da comunidade, porém, é importante que a gente faça uma reunião com as pessoas que têm interesse, para divulgar, para que eles tenham conhecimento do que é realmente esse programa, que tem dado certo na cidade e que está em ampliação na cidade. Então, pelo que eu entendi, primeiro eleger um representante, e depois esse representante se dirigir à Polícia Militar, é isso, né? Poderia ser assim, ou poderia realmente a gente conversar em conjunto, fazer uma reunião no bairro, para que essas pessoas, esses cidadãos, pudessem ter conhecimento do que é Vizinhança Solidária e de como a gente pode atuar em conjunto, polícia e comunidade. Tá certo. Tenente, muito obrigado pela participação. Está aí, Barazal, a Tenente falando que há esse trabalho de vigilância por parte da Polícia Militar no Jardim Astro, onde foi feita essa reportagem. Então, essa interação entre polícia e comunidade é o que está faltando. Vamos com você, Barazal. Tá bom. Muito obrigado, viu, Pedro? Pelas informações, dois homens foram presos na noite desta terça-feira, suspeitos por tráfico de drogas no Jardim São Camilo, em Jundiaí. De acordo com a Polícia Militar, foram localizados no carro da dupla mais de R$ 5.600,00 em dinheiro. Porções de maconha, crack e cocaína, rachixe, frascos de lança-perfume, comprimidos de êxtase e pontos de LSD, além de um papel com supostas anotações do tráfico. O caso foi apresentado no plantão policial da cidade e os suspeitos encaminhados ao centro de triagem de Campo Limpo Paulista. A gente lembra você, sempre lembra você, da importância de denunciar a polícia. Daqui a pouco, já está em vigor alterações no tráfego da Via Marginal em Jundiaí por conta de obras de um complexo viário. O Manchetes Noticidade volta já. Um ônibus escolar invadiu uma escola na manhã de hoje, no bairro Nossa Senhora do Montserrat, em Salto. De acordo com a Polícia Militar, o veículo estava estacionado quando, por algum motivo, perdeu o freio e derrubou o alambrado da escola estadual professor Joséano Costa Pinto. Por sorte, ninguém estava no veículo e nenhuma pessoa que estava na escola foi atingida. A Prefeitura da cidade informou que abrirá um processo administrativo para averiguar o que aconteceu. A gente volta para atualizar, então, o caso do empresário que foi morto após um acidente de trânsito no Campo Lim, em Sorocaba. A polícia identificou o suspeito que estava dirigindo a caminhonete na hora que ela colidiu com a moto da vítima e ele acabou de se entregar. Ele se entregou agora há pouco. O repórter Pedro Torres está com a gente e retorna no Manchetes Noticidade com essas informações, atualizando o caso, Pedro. Exatamente, Barazal. O Robesvaldo Pessoa Dias, esse é o nome aí desse suspeito, ele se entregou, ele foi até a Polícia Militar por volta de 11 horas da manhã ao terceiro distrito policial. Nós temos as imagens da chegada do suspeito aí envolvido nesse acidente que aconteceu no bairro do Campo Lim. O Robesvaldo, a gente pode perceber nessas imagens, ele está de blusa cinza, de óculos e chega ao lado de seu cunhado. O suspeito, Barazal, se apresentou antes do prazo dado pelo delegado José Ordelli, que terminava ao meio-dia. O Robesvaldo estava de cabeça erguida, aparentava tranquilidade. O advogado Carlos Furlanes já o aguardava na delegacia para prestar depoimento, ele está sendo ouvido e logo falará com a imprensa. É bom lembrar que ontem a Polícia Civil esteve na casa do suspeito em Votorantim e não o encontrou e sim estava lá o carro que Robesvaldo estava no momento desse acidente. Uma caminhonete, temos também imagens dessa caminhonete, essa caminhonete cinza aí chegando na delegacia nesse guincho. E a gente pode observar também que houve modificações nessa caminhonete que estava ali com o adesivo da empresa que lhe presta serviço. Quando a polícia chegou na casa de Robesvaldo, esse adesivo já não estava mais, assim como a caminhonete também foi limpa aí pelo suspeito. Então, nós temos também esse veículo apreendido. É bom lembrar que o caso aconteceu na tarde de segunda-feira, um acidente acabou vitimando fatalmente o Salvador, que é um empresário de 54 anos no bairro do Campolim. Os moradores reclamavam ali a questão da segurança no trânsito, que é complicada. A área, inclusive temos imagens desse sistema de segurança aí, filmado por uma empresa que fica ali próximo à região, dá para perceber a passagem do veículo e também da moto, e após o capacete de Robesvaldo, ou melhor, o capacete da vítima, o capacete aí caindo no chão. É bom lembrar também, Barazal, que o Robesvaldo, ele negou ter participado ativamente desse atropelamento, desse crime, ou seja, que ele não teria esbarrado no motorista, que acabou, ele desviou, inclusive tentou desviar desse motoqueiro, desse motociclista, ou seja, ele negou a participação ativa nesse acidente que aconteceu na tarde de segunda-feira no bairro do Campolim. Nós voltamos com mais informações desse caso a qualquer momento. Vamos ao estúdio com você, Eduardo Barazal. Tá bom, ele está prestando depoimento agora na delegacia, não é? E aí então, Pedro, muito bem, outras testemunhas estão também prestando depoimento, e no Jornal, hoje à noite, às 7h20 da noite, no Noticidade, você vai ter a reportagem completa, tá bom? Já está em vigor uma alteração no tráfego em um trecho da marginal da Via Anguera, em Jundiaí. A mudança acontece por causa de obras de um complexo viário na cidade. A obra tem como objetivo a construção de alças para melhorias na rodovia Anguera e também, por que não, nas suas marginais. O investimento é de 204 milhões de reais. Após dois meses de trabalho, algumas alterações começam a ser colocadas em prática no local. O tráfego dos veículos já foi alterado e agora, neste trecho, vai seguir em um único sentido, o da capital. Para que as mudanças não tragam dificuldades de acesso, o coordenador da concessionária ressalta alternativas que foram pensadas para beneficiar os usuários da via. Os motoristas que foram seguir, sentido Avenida Jundiaí, Avenida 9 de Julho, Bairro Malota, Bairro do Retiro e centro da cidade, ele tem que acessar a rodovia Anguera, marginal norte da rodovia Anguera, utilizando o viaduto de transposição da Vila Comercial e pegar essas localidades. As obras do novo complexo viário tiveram início em abril. Na ocasião, o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, esteve presente. 700 empregos que vão ser gerados, o grande trevo da Avenida 9 de Julho e o viaduto das Valquírias. Isso vai beneficiar muitos que se utilizam da rodovia Anguera e, especialmente, melhorar a mobilidade urbana nesta que é das maiores cidades brasileiras, que é a cidade de Jundiaí. Segundo a concessionária, o fluxo de veículos deve ser normalizado daqui a 21 meses, prazo de conclusão das obras. Olha, a seguir, chegada do frio pode deixar a conta de luz mais cara, hein? São os banhos de água quente que devem ser mais demorados. A gente já volta.